Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da disciplina de arquitetura de computadores. Nesta unidade aprenderemos sobre princípios básicos. Teremos uma visão geral da arquitetura do computador. Conheceremos aspectos importantes na história do computador. Entenderemos como se organizam os sistemas de computador. Compreenderemos as formas de paralelismo, pipeline. Muito bacana esse assunto, você não acha? Se você sentir necessidade de relembrar alguns dos conceitos centrais, não deixe de ler novamente. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!